Vamos lá pessoal, então dando continuidade ao nosso curso de Direito Processual Penal aqui para o seu concurso de tribunais. Vamos lá, na aula passada eu estava explicando para vocês justamente a forma de instauração de inquérito quando o crime é de ação penal pública condicionada à representação e condicionada à requerição do Ministro da Justiça. E o que foi que nós vimos? Eu disse aqui para vocês que quando o crime é de ação penal pública seja ela condicionada à representação, seja ela condicionada à requerição do Ministro da Justiça eu disse para vocês que nesse tipo de ação o delegado e polícia só pode começar o inquérito se preencher a condição. Não foi assim? Se o crime é de ação penal pública condicionada à representação o delegado e polícia só pode começar o inquérito se tiver a representação. Se o crime é de ação penal pública condicionada à requerição do Ministro da Justiça o delegado e polícia só pode começar o inquérito se o ministro da Justiça der o consentimento. Isso significa, em outras palavras, que o delegado e polícia não podem instaurar esse inquérito de ofício. Não pode. E por que não pode? Porque se ele pudesse instaurar de ofício, dava merda. Por que dava merda? Raciocina comigo. Se o crime é de ação penal pública quem propõe a ação é o MP. Mas se é condicionada à representação do ofendido quer dizer que o MP só pode promover a ação se ofende e der o consentimento. Correto? Vamos imaginar a seguinte situação para você raciocinar o porquê disso. Bota na lousa. Vamos abrir uma talha branca aqui e imagine esse caso aqui. Vamos imaginar que você tem um inquérito policial aqui e na segunda fase da perseguição criminal você sabe que é a fase de processo judicial. Para ter essa transição entre fase inquérito e fase de ação penal em fase de processo judicial, melhor dizendo, é necessária a propositura de uma ação penal. Não é assim? Então é a ação penal que vai fazer essa transição entre fase investigativa e fase de processo judicial. Se a ação penal é pública, quem vai promover essa ação é o MP. Mas se a ação penal pública condicionada à representação do ofendido quer dizer que o MP só vai promover a ação se o ofendido der o consentimento. Correto? Aí o legislador pensou, peraí, se a ação penal é pública condicionada à representação do MP só promove a ação se a vítima der o consentimento. Então, meu amigo, o delegado de polícia só começa esse inquérito se a vítima der o consentimento. Porque se não fosse assim, dava merda. Porque vamos imaginar que esse delegado de polícia pudesse começar esse inquérito de ofício. Coisa que ele não pode. Então o delegado tomou conhecimento do crime de estupro, sei lá, que é de ação penal pública condicionada à representação. Aí o delegado tomava conhecimento do crime de estupro, vamos imaginar que ele pudesse instaurar esse inquérito de ofício. Coisa que ele não pode. Mas imagina que ele instaurasse de ofício. Quando chegava no final do procedimento que ele encaminhasse para o MP, vem para cá, o MP ia olhar para a vítima e dizer, e aí, me dá teu consentimento para eu promover a ação? Aí imagina que a vítima olhasse e dissesse, né, para o MP. Mas quem disse que eu vou dar o consentimento? Ah, o delegado de polícia olhar para a vítima e dizer, mas rapaz, eu instaurei o inquérito policial aqui, desenvolvi toda a investigação para tu chegar agora e dizer que não vai oferecer a representação. Aí a vítima olhar para o delegado e dizer o quê? Mas eu pedi para você investigar? Não, então você investigou porque você quis. Então veja, que se o delegado de polícia pudesse instaurar esse inquérito policial de ofício, poderia o delegado ter um trabalho, no final das contas, útil para a solução da causa. Porque se a vítima já está dizendo que não vai representar, para que porra o delegado de polícia vai começar o inquérito? Se a vítima já está dizendo que não vai representar, o MP já não vai poder promover a ação. Se o MP já não vai poder promover a ação, para que o delegado de polícia vai instaurar o inquérito? Está dando para entender? Por conta disso, o parágrafo 4º do artigo 5º do Código de Processo, disse lá que se o crime for de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, o inquérito policial não poderá começar sem a representação. Então, se cair na tua prova, o crime de ação penal pública condicionada à representação, como é que o inquérito policial pode começar? Somente se a vítima, no final das contas, der o consentimento para a início daquele inquérito, se a vítima oferecer a representação. Esse mesmo pensamento você desenvolve para a ação penal pública condicionada à requisição do Ministério da Justiça. O mesmo pensamento. Por quê? Porque na condicionada à requisição do Ministério da Justiça, quem é que vai promover a ação? Quem vai promover a ação é o Ministério Público. O Ministério Público vai promover a ação? Vai. Mas agora ele vai precisar do consentimento de quem? Do Ministro da Justiça. Então, se o Ministério Público só promove a ação, se o Ministro da Justiça der o consentimento, então o delegado de polícia só começa o inquérito se o Ministro da Justiça requisitar. Porque se não fosse assim, dava a mesma merda. O delegado de polícia instalava a inquérito policial de ofício, chegava no final do inquérito, quando olhasse para o Ministro da Justiça, o Ministro da Justiça olhava para o MP e diz, mas quem disse que eu vou requisitar? Ah, o delegado de polícia ia dizer o quê? Porra, bicho, desenvolvi uma investigação todinha aqui, para chegar agora e tu dizer que não vai requisitar? O Ministro da Justiça olhar e ia dizer, mas eu não pedi. Então, aquele mesmo pensamento que a gente constrói para a ação penal pública condicionada à representação do ofendido, você adota o mesmo pensamento para a requisição do Ministro da Justiça. O que significa dizer que o delegado não pode começar o inquérito de ofício, ele só pode começar se tiver a requisição do Ministro da Justiça, se tiver a representação do ofendido. Show de bola, sopinha no mel, fácil, fácil. Último tipo de ação penal, bota na lousa. Bruno, e se o crime investigado naquele inquérito policial for um crime de iniciativa privada? Lembrar que se a ação é privada, aqui quem vai promover a ação não é mais o MP, né? Se o crime é de ação penal privada, quem vai promover a ação é o ofendido da prática da infração. Se incapaz, o seu representante legal. Não é? Se incapaz, o seu representante legal. Se morreu, foi declarado judicialmente ausente, quem promove a ação privada? O Cade. Quem é o Cade? Cade é cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Isso aqui a gente vai ver melhor, não se preocupe, quando a gente estiver vendo a ação penal privada. Eu só quero que vocês notem, nesse momento, vem pra cá, que quem promove a ação penal privada não é o Ministério Público, é um ente privado, é o ofendido, regra geral da prática da infração. Aí você diz, beleza, mas como é que o inquérito policial é instaurado se o crime é de iniciativa privada? É assim, pessoal. Vê só, raciocina comigo. Se o crime é de iniciativa privada, é porque o legislador observou que esse crime ataca de sobremaneira interesses da própria vítima da infração. E quando isso acontece, existe um princípio, que a gente vai estudar melhor nas aulas mais à frente, que são um dos princípios que regem a chamada ação privada, que é o princípio da oportunidade, ou também chamado de princípio da conveniência. O que é esse princípio da oportunidade e o que é esse princípio da conveniência? Esse é um princípio que vai dizer o seguinte, como os crimes de ação privada são crimes que atacam de sobremaneira e interesse na vítima, o legislador deixa o bel prazer da vítima querer ou não a propositura daquela ação. Por isso, o princípio da conveniência é a oportunidade, porque na ação privada o pensamento é a vítima pode ter todas as provas do mundo para incriminar o sujeito, mas ela só promove a queixa crime, ela só promove a ação penal privada, ela só começa o processo judicial se ela quiser, se ela achar conveniente, se ela achar oportuna a propositura da ação. Aí, por conta disso, qual é o detalhe importante? O detalhe é o seguinte, vê, se na ação privada a vítima só promove a queixa, se ela quiser, se ela achar conveniente, se ela achar oportuno, o legislador pensou, então se na ação privada a vítima só promove a ação se ela quiser, um inquérito policial só vai começar se ela quiser. Porque se não for assim, dava a mesma merda que dava nas condicionadas. Imaginem que o delegado pudesse começar um inquérito policial de ofício num crime de ação privada, coisa que ele não pode, mas imaginem que ele pudesse começar de ofício. Ele ia desenvolver toda a investigação, ia ter um trabalho danado para investigar para quando mandar para a vítima, a vítima olhar para ele e dizer o quê? Mas quem disse que eu vou promover a queixa? Aí o delegado ia olhar para ele e ia dizer o quê? Mas rapaz, eu tive um trabalho da porra, para agora você dizer que não vai oferecer a queixa, o querelante ia dizer o quê? Mas eu não pedi, eu não pedi para você começar o inquérito. Está dando para entender? Então se o querelante só promove a queixa se ele quiser, o inquérito policial só começa se ele quiser. Porque se a própria vítima já está dizendo eu não vou oferecer ação penal, então para que porra o delegado vai começar o inquérito? Se no final das contas aquilo não vai ter mais andamento. Por conta disso, o Código de Processo Penal no parágrafo quinto do artigo quinto do Código de Processo disse o seguinte, se o delegado de polícia vai apurar um crime de ação penal privada, privada, olha o detalhe, ele só pode começar o inquérito se tiver requerimento de quem tem qualidade amanhã para ingressar com a ação privada. em outras palavras, quem normalmente tem legitimidade para promover a ação privada é a vítima, então se a vítima tem legitimidade o inquérito só começa com o requerimento dela. Se a vítima foi incapaz o inquérito só começa se tiver requerimento de quem tem qualidade para representar a vítima. Se a vítima morreu o inquérito só começa a requerimento ou do cônjuge ou do ascendente ou do ascendente ou do irmão da vítima. Tranquilo? Isso está onde? Pode estar aqui na lousa para a gente observar. Se você pegar, isso está no parágrafo 5º do artigo 5º do Código de Processo. Como eu disse para vocês, o parágrafo 4º fala dos crimes de ação penal pública condicionada à representação. Veja o que ele fala. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação, aí você diz que tipo de ação é essa? É quando a ação penal é pública condicionada à representação. Não poderá sem ela ser iniciada. Está vendo? Só pode começar o inquérito se tiver a representação da vida. O parágrafo 5º por sua vez diz nos crimes de ação privada a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem qualidade para intentar a ação privada. Está vendo? Em outras palavras, o delegado de polícia não pode começar o inquérito de ofício. Entendidos, pessoal? Tranquilo, sopinha no meu, fácil, fácil. Vamos lá. Bruno, as formas de instauração de inquérito matamos. Vem aqui para mim. As formas de instauração de inquérito matamos. Beleza, caiu na tua prova. Como começa o inquérito? Bora, tu tem que saber o quê? Qual é o tipo de ação penal? A banca vai ter que te passar a informação. Se a banca disser, ó, o crime praticado é um crime de ação pública incondicionada, tu já sabe como começa. O crime praticado é um crime de ação penal pública condicionada, tu já sabe como começa. O crime de iniciativa privada matamos. Agora vamos lá. O delegado de polícia começou o inquérito. Tomou conhecimento, sei lá, de um crime de roubo. Roubo é que tipo de ação? Pública incondicionada. O delegado de ofício pode instaurar o inquérito. Então ele vai lá e instaura o inquérito policial. Instaurado o inquérito policial, o que o delegado vai fazer? Proceder às diligências necessárias. Né? Às diligências necessárias ao descobrimento da prática da infração. Então o que a gente vai estudar? Bota aqui na lousa. Nós vamos estudar agora, as diligências que o delegado de polícia pode realizar. Quais são as diligências que o delegado de polícia pode realizar? Isso aqui, pessoal, está lá no artigo 6º do Código de Processo Penal. E você pode até acrescentar um outro artigo que eu não coloquei aqui, que é o artigo 7º. Então o artigo 6º e o artigo 7º do Código de Processo Penal vem para cá, ele traz quais são as diligências que o delegado de polícia em tese pode proceder para descobrir a prática da infração. No entanto, antes de a gente trabalhar com essas diligências, e passar o pensamento para vocês de como é que você tem que marcar isso em prova, você tem que saber o seguinte, presta bem atenção que isso aqui vai cair na tua prova. Quando você pega o artigo 6º do Código de Processo e o artigo 7º, você vai observar que o artigo 6º ele é um rol de diligências. Tem uma cacetada de diligências lá que o delegado de polícia pode proceder para descobrir a prática da infração. E a diligência do artigo 7º é uma diligência conhecida por todos vocês como sendo a reprodução simulada dos fatos ou também chamada de reconstituição do crime. Não é que todos vocês se lembram, principalmente em casos de grande repercussão, isso sempre é realizado, que é aquela diligência em que o delegado vai simular como se deu a prática da infração para que ele tenha uma visão melhor da cena do crime. Você, no entanto, antes de trabalhar com essas diligências, você tem que saber duas coisas para entender melhor como você tem que visualizar o artigo 6º e o artigo 7º do Código de Processo. A primeira delas é o seguinte, o artigo 6º do Código de Processo e o artigo 7º constituem, pessoal, um rol taxativo ou exemplificativo de diligências? Em outras palavras, quando eu digo o rol exemplificativo, quer dizer que o delegado de polícia, no caso concreto, vai poder proceder mais diligências do que constam aí, né? Se eu digo que o rol é taxativo é porque o delegado só pode realizar as diligências que constam aí, pronto. O rol é taxativo ou exemplificativo? Você tem que enxergar esses dois artigos como se fosse, pessoal, uma sugestão que o legislador está dando para o delegado. É como se o legislador olhasse para o delegado e dissesse, delegado, aconteceu a infração, eu te dou as sugestões das seguintes diligências, está aqui. Então, na verdade, você tem que enxergar esses dois artigos como rol meramente exemplificativo de diligência. Na verdade, o delegado de polícia vai poder realizar outras diligências que não constam aí. Diligências muitas vezes previstas em legislação específica, como por exemplo na lei de drogas, você tem a infiltração de agentes de polícia em organizações criminosas na lei de drogas. A lei de organização criminosa permite a infiltração de agentes de polícia em organização criminosa. A lei de drogas permite a infiltração de agentes de polícia em uma associação relacionada a tráfico de drogas. Então, muitas vezes, você tem diligências que não constam aí que o delegado de polícia vai poder realizar. Muitas vezes previsto no próprio Código de Processo Penal e legislação extravagante, como o exemplo que eu citei aqui de infiltração de agentes de polícia em organização e em casos relacionados a tráfico de drogas. Então, o primeiro detalhe é que você enxerga esses dois artigos como se fossem uma sugestão do legislador. O rol é meramente exemplificativo. Agora, o rol é exemplificativo. Agora, olha a pergunta que eu vou te fazer. Apesar do rol ser exemplificativo, acontecendo uma diligência, uma infração penal, melhor dizendo, o delegado de polícia é obrigado a realizar todas essas diligências que constam no artigo 6 e 7. Eu sei que o rol é exemplificativo, mas acontecendo uma infração penal, o delegado de polícia tem que realizar todas essas diligências que constam aí. Pessoal, cuidado com isso agora. O rol é exemplificativo, mas o delegado de polícia tem que realizar todas as diligências que constam nesse rol. Você tem que ter cuidado com a redação do artigo 6 do Código de Processo. Porque quando você pega o artigo 6, o que é que ele fala? Abre o seu código que você vai ver. Ele diz assim, logo que tomar conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá realizar. Quando você pega o CAPT, o CAPT passa a falsa impressão de que o delegado tem o dever de realizar todas as diligências que constam aí. Porque ele diz, deve realizar, você diz, porra, no português deve, é uma imposição. O delegado tem que realizar todas as que tem aí. No entanto, pessoal, você tem que lembrar, quando a gente falou de não contraditório no inquérito, eu falei para vocês que, na verdade, o delegado de polícia tem a discricionariedade na condução probatória. Quais são as diligências que o delegado de polícia vai realizar? E a ordem que essas diligências vão ser realizadas? Se lembrem que o delegado tem discricionariedade para decidir. O delegado, num caso concreto, é que vai dizer quais são as diligências mais convenientes, mais oportunas para a solução da causa. E, diante dessa conveniência e oportunidade, o delegado só vai realizar as diligências que constam no artigo 6 do 7, que for convenido para a solução da causa. Isso é importante porque o próprio Código de Processo Penal se mostra contraditório com essa expressão deverá. Eu estou dizendo isso porque você pega no capto e ele diz que o delegado deve realizar todas as diligências. Mas olha a diligência do inciso 4. O artigo 6 do inciso 4 diz que o delegado de polícia deve ouvir o ofendido. É sempre que ele vai ter o dever de ouvir o ofendido? Homicídio consumado. A vítima está morta. Como é que o delegado vai ter o dever de ouvir o ofendido? Ele vai se utilizar de uma religião espírita para escutar a pessoa no outro mundo? Não existe, porra. Se a vítima está morta, obviamente o delegado não tem o dever de ouvir a vítima. E direito penal, vou logo dizer, não admite tese de espiritismo. Então veja que, nesse caso, o próprio Código de Processo Penal é contraditório. Ele chega e diz que o delegado deve realizar e ao mesmo tempo ele coloca uma diligência que o delegado não vai ter o dever sempre de realizar. No entanto, apesar de você já ter internalizado que essas diligências são meramente exemplificativas e de que o delegado não é obrigado a realizar todas elas, na verdade ele vai realizar que ele entender conveniente e oportuno para a solução da causa, eu peço encarecidamente que vocês leiam esses dois artigos. Porque apesar de o rol ser exemplificativo, quando a banca te cobra, ela te cobra em cima dessas diligências que constam aí. eu aqui não vou destacar todas as diligências para vocês, que muitas delas são autoexplicativas e mais à frente quando a gente estiver vendo o assunto provas no processo penal, lá é o momento oportuno para a gente detalhar as provas que existem no nosso ordenamento jurídico. Agora, eu vou destacar algumas diligências aqui, principalmente uma que foi acrescentada há pouco tempo no artigo 6º. Uma diligência que foi acrescentada como necessária muitas vezes o delegado realizar pelo Estatuto da Primeira Infância. Agora de março de 2016. Não é? Que é importante você memorizar. Então, o que a gente deve fazer? Eu vou destacar algumas diligências, não todas. Qual a primeira diligência que eu vou destacar com vocês? A do artigo 6º, vamos para o inciso 9º, que aí você tem que ter cuidado. Bota no artigo, no inciso 9º aqui. Com o artigo 6º, vamos lá. o inciso 9º, ele diz assim, inciso 9º não, perdão, inciso 8º, perdão, inciso 8º. O inciso 8º, ele diz assim, deve o delegado de polícia, cuidado com essa primeira parte do inciso 8º que a gente tem que destacar, que ele fala assim, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico se possível. O resto, ele diz, e juntar aos autos a folha de antecedência criminais. Essa primeira parte do inciso 8º, quando ele diz, ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico se possível, cuidado com ela, vem pra cá, vem pra cá. Por que eu destaco primeiramente essa diligência do inciso 8º? Porque você tem que atualizar o seu código. Quando o código diz assim, que o delegado de polícia deve realizar a identificação datiloscópica do acusado, você tem que lembrar que o nosso código de processo penal é de 1941. Em 1941, você realizava a pessoa através da identificação datiloscópica, que era a identificação digital. Sendo que, com a evolução da tecnologia, você criou a fotografia. E, o que se fez? Se criou uma identificação mais apurada do investigado, que a gente chama hoje de identificação criminal. Quando você vê esse inciso 8º, falando de identificação datiloscópica, lembra, e atrela esse inciso 8º, hoje, a identificação criminal. porque o que é a identificação criminal? A identificação criminal hoje comporta a identificação datiloscópica, que é a digital, e a fotográfica. A identificação criminal é aquela identificação que a gente vê muito em filme, o cara tirando foto de frente, com aqueles números em cima, de frente, de lado, pronto, isso é a identificação criminal. sendo que a identificação criminal não está regulamentada no Código de Processo. Provavelmente, o teu código, se tu estiver observando aí, embaixo do inciso 8º, ele deve fazer referência à Lei 12.037 de 2009. Essa Lei 12.037 de 2009 é a lei que trata justamente, pessoal, da chamada identificação criminal. E essa identificação criminal, que é adatiloscópica e fotográfica, quando você fala dela, a primeira coisa que você tem que lembrar é da Constituição. Porque o que a Constituição fala? A Constituição diz assim, lá no artigo 5º da Constituição, em um dos seus incisos, ele fala lá, que o civilmente identificado por um documento original de identidade não será submetido à identificação criminal. Aí ele diz assim, salvo os casos previstos em lei. O que a Constituição está te dizendo é uma coisa que minha mãe, muito sábia, já me dizia há um tempo atrás. Quando eu saía para as festas, minha mãe sempre me dizia, meu filho, você está levando a identidade. Por quê? Porque eventual merda que eu fizesse, obviamente não era disso, mas qualquer merda que eu fizesse, eu tinha como realizar a minha identificação civil. Mostrava a identidade e não precisaria ser constrangida a identificação criminal. No entanto, não sabia ela que existem casos em que a própria Constituição diz que mesmo a pessoa apresentando a identificação civil, ela vai ser constrangida a identificação criminal, porque veja o que a Constituição fala, o civilmente identificado por um documento de identidade não será submetido a identificação criminal, salvo os casos previstos em lei. Que lei? Hoje, a Lei 12.037 de 2009. Essa Lei 12.037 de 2009 que fala de identificação criminal, ela traz algumas hipóteses em que mesmo você apresentando a identificação civil, mesmo você apresentando a identificação civil, tu vai ser, de todo jeito, constrangido a identificação criminal. Mas são hipóteses bem óbvias. Está lá no artigo 3º dessa lei. E são hipóteses bem óbvias, do tipo, você apresenta um documento de identidade com suspeita de falsificação. Lógico que o delegado de polícia não vai acreditar naquela sua identificação. Foi um caso que aconteceu aqui em Recife uma vez, que eu sempre me lembro desse caso, de um estelionatário que quando foi pego, foi instado pelo delegado a apresentar uma identificação civil. Aí ele apresentou uma identidade com a foto de Jack Nicholson, o Coringa do Batman, dizendo que era ele. Logicamente, o delegado olhou para ele e disse, meu amigo, você não é o Coringa do Batman. Eu estou vendo aqui a foto de Jack Nicholson, não é a sua foto. Então, obviamente, o delegado viu que o cara era estelionatário, tinha várias identidades. de sua aposta, o delegado não sabia ao certo qual a identificação civil dele que é que fez, identificou ele criminalmente. Outro caso, em que muita gente se enquadra, inclusive, nele, é um caso das pessoas que têm documento identidade com uma data de expedição muito antiga, o que impede muitas vezes e compromete a real identificação do sujeito. Quando você tem uma data de expedição muito antiga, aquela tua foto de identidade é uma foto que você tem até vergonha às vezes de mostrar. Aquela foto que você diz assim, vixe, como eu era feio. Aí você olha a identidade, você tinha 16 anos quando tirou a foto. Hoje tu tem 40 anos, 50 anos, como é o caso de minha mãe. Minha mãe tem a identidade dela com 16 anos de idade. A foto dela ainda era preta e branca. Hoje minha mãe tem 60. O delegado olha para a foto e diz, você mudou um pouco. Então o delegado pode ter a suspeita de aquela pessoa que está na frente dele ou a pessoa que está na identidade. Então num caso como esse, pode-se proceder de identificação criminal. Então, primeiro cuidado, toda vez que você fala no inciso 8, lembra pessoal que o inciso 8, quando ele fala da identificação datiloscópica, tu atualiza. Tu fala da identificação criminal hoje, que é a lei 12.037-2009. Um outro inciso que eu vou destacar aqui com vocês do artigo 6, que você vai ter que ter cuidado, é porque é um inciso que foi acrescentado agora em março desse ano, tá? Pela lei do Estatuto da Primeira Infância. Esse inciso, ele foi acrescentado pelo Estatuto da Primeira Infância e ele tem uma finalidade de quê? De certa forma, proteger as crianças que dependam da pessoa que de certa forma foi presa ao longo daquele procedimento investigativo. Então, o que é que o delegado tem que fazer hoje? Se o delegado proceder ao inquérito e ver que existe um acusado preso nesse inquérito policial, é dever hoje o delegado fazer o quê? Tentar buscar informações sobre filhos menores daquele preso. Para, de certa forma, se dar um encaminhamento daquele menor, seja para uma outra pessoa responsável pela sua criação, seja até mesmo para, de certa forma, encaminhar aquela criança, aquele menor para o conselho tutelar. Então, hoje, o delegado de polícia, quando realiza uma investigação e vê que existe uma pessoa presa, ele tem que tentar angariar informações para ver se aquele preso tem alguma pessoa menor e dependa, de certa forma, da participação daquele preso para a sua educação, para o seu convívio. Porque aí, o que é que o delegado de polícia vai tentar fazer? Dar um encaminhamento necessário a esse menor. isso visando proteger os princípios do estatuto da criança e do adolescente, principalmente o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Tanto é que foi acrescentado, como eu disse para vocês, o inciso 10. Bota aqui na lousa. E o inciso 10 diz assim, inciso 10, incluído aí, pela lei 13.257 de 2016, recente agora, de março desse ano, não é? E diz lá o seguinte, que deve o delegado de polícia colher informações sobre a existência de filhos respectivas idades e se possui algum filho com deficiência, o nome de eventual responsável pelo cuidado dos filhos indicado pela pessoa presa. Justamente para quê? Para se dar um encaminhamento a esse filho. Não é? Logicamente, se o filho for maior, meu amigo, ele já é responsável pelos seus atos. Mas se for uma criança ou um adolescente, vamos ver qual é o encaminhamento que se dá. Porque o responsável pela essa criança agora está presa ao longo do procedimento investigativo. Tranquilo, pessoal? E a última diligência que eu vou destacar com vocês. Vem aqui para mim. A última diligência que eu vou destacar é a diligência do artigo 7º. Essa diligência é importantíssima para efeito à prova e uma das mais cobradas disparadamente, que é a seguinte. É uma diligência conhecida por todos vocês, como eu já disse, como a reprodução simulada dos fatos ou também chamada de reconstituição do crime. O que é a reprodução simulada dos fatos ou a reconstituição do crime? O próprio nome ajuda, né? É uma diligência em que o delegado vai tentar reproduzir de maneira simulada como se deu os fatos. Não é? Em outras palavras, o delegado vai tentar reproduzir a cena do crime. mas você diz para quê? Para que o delegado e o julgador tenham uma visão melhor do que se deu na cena do fato delituoso. Porque eu costumo dizer que muitas vezes o não delegado de polícia que muitas vezes tem operações externas, mas Ministério Público e Juiz muitas vezes só observa papel. Muitas vezes, né? Está lá o processo só papel. Aí muitas vezes não tem noção da realidade. E quando o delegado de polícia procede a esse tipo de diligência, o delegado tenta trazer essas pessoas mais para perto da realidade. Não é? Isso é importante porque teve um caso conhecido nacionalmente, não sei se você viu falar aqui em Recife do caso da privada do Estado do Arruda, né? Que os torcedores do Santa Cruz, no jogo Santa Cruz e Paraná, um dos torcedores do esporte estava na torcida do Paraná e o que foi que aconteceu? Quando a torcida do Paraná estava saindo, um dos torcedores do Santa Cruz, dois torcedores na verdade do Santa Cruz, pegaram a privada, arrancaram a privada e jogou para cima dos torcedores. Acabou matando um porque a privada caiu na cabeça de um torcedor que estava na torcida do Paraná, mas que era na verdade um torcedor de esporte. E aí o delegado de polícia na época procedeu à reprodução simulada dos fatos e quando foram entrevistar o delegado e perguntando por que aquela diligência, o delegado disse, olha, isso aqui é importante para lá no tribunal do júri. Os jurados que foram decididos ter uma visão melhor do que aconteceu porque às vezes a gente diz assim, foi jogada uma privada, mas às vezes você não tem noção da altura que foi a privada. Meu amigo, foi muito alto. Da altura que se jogou aquela privada, quando bateu na cabeça do cidadão ocasionou ali um estrago danado. Então na verdade aquilo serve para você trazer as pessoas mais para perto da realidade, para que a pessoa tenha uma visão melhor da cena do crime do que aconteceu no dia do fato delituoso. Isso no entanto não é tão importante para a tua prova, é importante você saber o que é essa diligência, mas para a tua prova é importante saber mais duas coisas. Primeiro, você tem que lembrar que essa diligência especificamente da reprodução simulada dos fatos, ela não é possível ser realizada em todo e qualquer caso, não. A reprodução simulada dos fatos é uma diligência que só pode ser realizada, pessoal, lembra disso, se não contrariar moralidade e ordem pública. Se a reprodução simulada dos fatos contrariar moralidade, contrariar ordem pública, o delegado de polícia não pode proceder à realização. Por exemplo, um caso bem lembrado pela doutrina, sempre lembrado, o delegado não pode tentar proceder à reprodução de um crime de estupro, porra. Por quê? Porque você já parte do pressuposto que a vítima está constrangida com aquela situação. Aí imagina um delegado olhar para a vítima e dizer, vai meu filho ou minha filha, qual foi a posição que você ficou, o que é que ele fez, vai, fica aí de novo para a gente reproduzir. Obviamente, isso não pode acontecer. Porque você já está partindo o pressuposto que reproduzir a cena de um crime de estupro ataca, de certa forma, a moralidade. Então, o próprio código traz essa vedação no artigo 7. Bota na lousa aqui, Homero. O artigo 7 vai dizer lá, para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade da ordem pública. Está vendo? Vem para cá. Matamos o primeiro detalhe. E qual é o segundo detalhe? Um investigado, ele é obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos? Que a resposta no próximo bloco. No próximo bloco, eu respondo essa perguntinha que eu fiz e agendo a continuidade à matéria em queda policial. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto